A CIDADE NO BRASIL 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 Bem forte, entra na minha casa Nossa praia Entra na minha casa Entra na minha vida Oeste povo e a estrutura Usar a todas as feridas E ensinar-me a santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Vá subindo a glória de Jesus Cristo 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 Não sou über subindo a glória de Jesus Cristo Porque o Senhor tem tudo importância Certo, nós temos como melhor A glória de Jesus Cristo